Já ouviram falar da expressão pobre só se fode, pobre só toma no cu? Pois é, cara, eu sou pobre pra caralho e puta que pariu meu cu arde. Sem homossexualismo, galera, Deus o livre, brother, tá foda os esquemas pro meu lado. Depois de um ano e meio com o videogame queimado, eu disse, hoje o dinheiro sobrou. Hoje arrumarei meu Playstation 3. Fui lá, na boa, comprei um HD usado de notebook porque puta que pariu, HD tá caro pra caralho. Consegui comprar um HD de 250 GB, que sim, funcionaria perfeito, segundo 76 lojas que eu passei, tá? E simplesmente o HD não formata através do Playstation 3. Mano, tem base. Mano, o esquema trava em 99%. Pô, Eleonor, mas você traria gameplays de Playstation 3? Sim, bem provavelmente, dá uma olhada no meu canal, numa série que se chama Especial Heavy Rain. Eu trai os gameplays com aquela qualidade. Pô, Eleonor, mas beleza, é uma qualidade bacana, mas não é a top. Pô, cara, mas eu acho que o essencial de qualquer tipo de canal é fazer o melhor com o que você tem. Você tem um Nintendo com a câmera? Mano, faz a boa. Eu falei, mano, que gay cafona, tá ligado? Foi um bagulho bem homossexual, assim. Mas enfim, de qualquer forma, quantas vezes eu já falei homossexual nesse vídeo? Pô, sei lá, velho. Como eu ia dizendo, e simplesmente trave 99% da formatação no meu Playstation 3. Que merda, né, brother? Que merda. Mas tudo bem, galera. Amanhã eu vou lá tentar novamente combinar com os caras, velho. Dar um jeito aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Ou simplesmente pagar alguém pra fazer isso. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa errada. Às vezes eu baixei o firmware errado. Às vezes eu instalei o HD errado aqui no meu Playstation 3. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Sim, eu já olhei os tutoriais no YouTube. Sim, eu acho que eu tô fazendo o certo, mas não. Mesmo assim não funciona. Fica travado em 99%. Sim, eu já esperei. Sim, eu estou esperando nesse momento. Agora eu decidi. Eu vou esperar até 9 horas da noite. Agora é 147. Vamos ver. Vamos ver se pelo menos há uma mensagem de erro. Não, seu HD não pode ser formatado, Otário. Você comprou um HD que não funcionava de fato. Mas tudo bem, tudo bem. Outra coisa que tá pegando demais, 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 galera. Dia 18, terça-feira. É dia 18 mesmo? É, é dia 18 mesmo. Eu tenho a apresentação do meu TCC. É, cara. O Mano Elismar estuda. É, cara. O Mano Elismar terminou o seu pré-projeto. Bom, isso é trash, velho. Porque a apresentação é imensa. O meu TCC ficou muito grande. Se liga no título. Análise das alterações posturais em indivíduos com disfunção temporomandibular através da biofotogametria. Ou seja, puta que pariu. É coisa pra caralho pra explicar. É tópico pra caralho pra explicar. E somos apenas quatro. Uou, um TCC feito por quatro pessoas? Sim, na minha faculdade é possível. Sim, isso ajuda pra caramba. E não. Não ficou fácil ainda assim. Mas tudo bem, galera. O Big Net tá bem corrido pra mim. Eu ando passando mal pra caralho. Porque eu durmo de óculos. Eu acordo de óculos. Eu vou dar uma cagada de óculos. Eu faço besteirinhas com a minha mina de óculos, tá ligado? Não tiro óculos pra nada. Pra nada. E eu resolvi fazer uma nova arma... Uma nova lente. A partir dessa nova lente eu enxergarei melhor. Já que a minha lente tava vencida já tinha algum tempo também. E, cara, ficar sem óculos quando você tem o costume de ficar com óculos, na boa, velho. Parece que você tá num mundo totalmente estranho. Você vai pisar no chão. Você pisa em falso, tá ligado? Você vai subir em uma escada. Você trupica. E sua cadeira fica fazendo barulho como se você estivesse peidando. Mas tudo bem, pessoal. Não se irrite, tá ligado? Não se irrite. Logo, logo, a gente já normaliza isso aqui no canal. A minha intenção era trazer pelo menos dois vídeos por dia de Resident Evil Revelations. E eu tô mais do que parado, né, velho? Eu stagnei no jogo. Eu parei numa parte onde eu não tinha mais jogado. E o pessoal decidiu. Pô, Willis Marr, faz como se fosse a primeira vez. Maravilha. Então eu vou trazer aí pra vocês como se fosse a primeira vez. Eu acho que assim fica mais divertido, mas isso aí vai de vocês. Mas, pessoal, eu só queria passar as grandes novidades. Ah, a galera tá me falando demais. Willis Marr! E aí, E3, mano? O que você tá achando da E3? Sony Wins. Na boa, cara, eu tô arrumando meu PlayStation agora pra quando eu lançar o PlayStation 4 eu vender esse PlayStation 3 meu, juntar uma grana, pagar os impostos, porque provavelmente meu pai vai me mandar de Londres um PlayStation 4, e ter um PlayStation 4 em casa. Velho, eu vi uma foto de comparação entre o PlayStation 3 e o PlayStation 4 e um jogo de basquete de um cara negão, barbudo e tal. Eu não li legenda. Quando eu olhei a foto eu falei, nossa, ficou parecido. E eu achei que a foto da direita, de fato, era uma pessoa. Mas não era, velho. E eram os gráficos do PlayStation 4. Eu lembro quando rolou essa comparação entre os gráficos do PlayStation 2 com o PlayStation 3. Eu choquei. Eu choquei. Mas, dessa vez, eu fiquei, de fato, impressionado. Tá muito louco o sistema do PlayStation 3. O hardware... Desculpa, do PlayStation 4. O hardware dele tá foda demais. Tá muito forte. Mas a galera fala, pô, Osmar, mas com R$3.000 você monta um PC seis vezes melhor. Não, cara. O problema é ali que é tudo dedicado e assim os caras conseguem desenvolver algo a partir de algo que já é dedicado. Consegue entender? O PC tem que fazer diversas funções. O console não. Ele faz uma função e faz muito bem feita essa função. Mas, enfim, pessoal. Logo, logo mais vídeos aqui no canal sobre E3. Fiquem tranquilos. Tranquilos. Eu não consigo falar. Imagina na hora do meu TCC eu com a dicção horrorível dessa aqui. Mas tudo bem, pessoal. É isso, então. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem com Deus, claro. Quem acreditar nele. E, por gentileza, não deixe de avaliar. Comentário e adicção na hora favorita que realmente gostou dessa merda. Um vídeo de aviso falando esse tipo de coisa. Galera, o negócio é o seguinte. Aqui na descrição tá o link do meu Twitter e do meu Facebook, tá? Curte lá. Segue lá. Faz a boa. Vamos ser amiguinho. Beleza? É isso, então. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Ah, fale de mim para os seus amigos. Fui.